A máscara tá apertada na sua cara? Não, clarita Tá apertada? Não, tá bom, tá bom Tá boa? Então não ponha o dedo no gatilho, por enquanto Entendeu? É, só não pôr aqui, por enquanto, que tá com a proteção aí Mas mesmo assim Ó, Tati, cadê a foto, Tati? O tirador de elite? Ah, mas aí não tem como tirar foto de nós Já tá preso aqui Já tá gravando, já tá preso Já paratosei bem A live que tá, ó E se você olha na cabeça, tá maravilhoso Se apertar muito, vai te apertar Mas tá largo Amor, é aqui que importa, ó Vou pegar o número 1, vou arrebentar o número 1, hein? É bom você treinar já com o Estado Islâmico vai chegar no Brasil aí Os terroristas Os terroristas E a Dilma falou que vai dar armas tudo aqui pra nós, ó Tirem a proteção do Golfo A gente tem que ir aqui nesse peso Aí você coloca ela de volta Não tobe sem... Ó, cuidado viu, ó, pra gostar, tá? Assim é, pra não enxergar nada mesmo. É, se chegou perto do tamanho do riso ou do rango, se machuca, pra tirar a peste da maticada. Não tirem a massa de jeito nenhum dentro do canto. Se tiver papel normal, não vai far mais pra dar a conta. Mas qualquer coisa, vocês vão ali fora e tiverem. Não tirem o canto. Não é só tirar o juiz, mas o doce. E tem que tirar a perna levantar. Se você desce ela, você não vai cair o canto. E vai enfriar. Vocês vão pegar a máscara ou colete, tá fora. Fora da máscara, fora do colete, pode não ficar mais não. Entendeu? Em cima tem um papel. Aí sai. O motivo na máscara do colete, vocês travam a arma. Coloca a proteção e já sobe pra se limpar. Como que trava a arma? Ah, tá. Aí você sobe. Porque eu vou falar em cima já pra limpar a coisa. Depois eu vou fazer o canto. Aí você puxa pra trás. Porque eu vou praticar uma vez só. Puxa até o final então. Todos me deixando. Aqui do lado, tem um pininho. Vocês vão lá pro resultado. Do outro lado vai aparecer uma pitinha dormida. Tá destravado e agora ela tira, tá? Toda vez que eu travar, vocês vão apertar do lado oposto. Vocês apertando. Aí ela trava de novo e ela tira. Entendeu? Morreu, trava a arma. Depois vai virando a pele. Tem um pininho. 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 Morreu, trava a arma. A levanta vem correndo e vai ficar. Agora que não trava mais em frente. Não. Não. Mas só na frente. Você vai tirar a frente. Por quê? Você vai tirar a frente. Aí o juiz vai tá se derrindo pra ele mais bem. Você tá expulado, molhado, você tá sentindo a pé. Então toda vez que for atirar, aí puxa pra trás do dinheiro. Não. Não. Só puxou uma vez. Ah, eu mandei só. É, puxou uma vez. Você pode descontar aqui. Então tipo a arma de capucina aqui. Vai doer. Vai doer. Vai doer. Não dói pra caralho. Não dói pra caralho. É. Aí mexe. Mas não, não dói pra caralho. Não dói pra caralho. Não é pra ninguém se matar, não Não, tô falando sério Não esquece, não atira perto Porque se atira perto vai machucar Escuta, se fosse outro pessoal sem nós Que o grupo, foda Mas é tudo nós de casa, velho Não atirem perto Porque se atira perto, quem vai sair É só Eu não vou sair dali Eu vou intocar direto naquela conda ali Pode fazer esse esquema O que é o esquema que você quer? Pegar a bandeira Espera aí Espera aí A bandeira aí Escuta Nós vamos de pegar a bandeira Não, porque o cara falou Se você quiser ficar atirando um no outro Eu vou Você tem que ir lá na linha Pegar minha bandeira e trazer aqui Fez isso, morreu Se você quiser Não, não é esconder Se você conseguir Tem um pelo aqui, ó Enrolado Não, vamos brincar de atirar um no outro Aí acabou Ela falou Ela falou assim, ó Bicho, antes que eu vou esconder a bandeira É, deixa eu falar É, deixa eu falar Não, não é esconder 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 Vamos pra lá Vamos pra lá Não, não é esconder Amor 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 Põe a tampinha, viu Morreu 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 Morreu, morreu Cane Não, não é esconder Não, não é esconder Não tem jeito Não tem jeito Tomou tiro Tem que sair, uai Não tem jeito É, já pode Estou fazendo às plantas Surfer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.